Muitas vezes eu chorei Dos meus problemas que eu não tive coragem de assumir Eu magoei quem me amou Bebi de drogas foi a causa e o motivo que me afudou Mas Deus estendeu a mão no fundo do poço E disse filho eu vim te buscar Eu vou te restituir suas feridas curar Mostra só escolher que lado quer ficar Mas Deus estendeu a mão no fundo do poço E disse filho eu vim te buscar Eu vou te restituir suas feridas curar Mostra só escolher que lado quer ficar Que lado quer ficar Queria voltar no tempo de novo ser criança Só pra trazer de volta a minha esperança Que eu não tenho mais hoje perdi tudo que tinha Minha dignidade, minha sabedoria De ser um grande doutor e salvar uma vida Hoje eu não tenho nem forças nem pra salvar a minha Sinto vergonha quando eu me olho no espelho As vezes eu nem sei quem sou, eu mal me reconheço Sou o presente da morte esperando que ela vem Sozinho pelas ruas, um tipo Zé Ninguém Perdi tudo que tinha para alimentar meu vício Todos os sonhos jogados no fundo de um abismo Entrei no time e a derrota é minha torcida O jogo finaliza quando a morte apita Graças a Deus vivei o jogo da grande ilusão A minha vida mudou quando Deus me deu a mão Quantas vezes eu chorei Muitos riam quando eu disse que era depressão Mas o meu coração Acelerado quase para com o vício da grande ilusão Eu só pensava em fugir Dos meus problemas que eu não tive coragem de assumir Eu magoei que me amou Bebi drogas foi a causa e o motivo que me afundou Mas Deus estendeu a mão no fundo do poço E disse filho eu vim te buscar Eu vou te restituir suas feridas curar Gosta só escolher que lado quer ficar Mas Deus estendeu a mão no fundo do poço E disse filho eu vim te buscar Eu vou te restituir suas feridas curar Gosta só escolher que lado quer ficar Que lado quer ficar Gosta só escolher que lado quer ficar O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer Legenda Adriana Zanotto